Agora sim, bora passar! Galera, eu dei um tiro no asa branca voando aqui. Se eu falar, ninguém vai acreditar, né? Eu arrisquei. Olha o carro lá, ó. Eu disparei e ela tava voando alto aqui, ó. Eu só escutei a lapada. E ela caiu. Olha a lotão de asa branca. Ela caiu. A voante, galera, ó. Olha lá, baleou, ó. Não foi asa branca, não. Ó, tá baleado, ó. Acertei uma voante. Dá uns 100 metros. Eu vou ver se eu pego ela ali. Olha lá, galera, ó. Eu achei que era uma asa branca, uma voante. Eu cheguei uns 5 metros dela, mas ela voa. Eu não consigo chegar nela. E ela também não consegue ir embora. Tá baleada. Tá uns 50 metros aqui, ó. Eu vim pegar a carabina. Agora eu vou pegar ela. Falei. É lona. Vai pro sal. Galera, ó. Galera, ó. Vocês podem falar. Bonato é garganta. Olha lá onde tá a casa lá, ó. Olha a distância da casa, ó. De lá, ó. Olha aqui a voante, aqui, ó. Aí, galera, ó. Sem sacanagem, galera. Não ganho nada mentindo. Não vou ganhar nada. Não vou ganhar um like a mais. Não vou ganhar um inscrito a mais. De lá, ó. Debaixo daquela árvore lá, ó. Meu carro tá lá. Eu acertei ela voando. Aqui por cima das estufas, ó. Ela caiu aqui dentro. Eu vim aqui. Eu e o primo da minha esposa aqui. Nossa, a Bia. Ela voou perto de mim. Eu não consegui pegar ela, mas também não consegui ir muito longe. Aí ela parou aqui, ó. E de lá, ó. Eu fui lá, peguei a carabina de novo. Dei outro disparo e derrubei ela daqui, ó. Ali, ó. Não ganho nada mentindo, pessoal. PCP. Artemis M30. Show. Tô cada vez e cada disparo eu tô mais feliz. É isso aí, galera. Um abraço aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.